E fala igreja que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo um especial de 10 mil inscritos Hoje eu vou trazer pra vocês um 20 fatos sobre mim Eu tinha prometido pra vocês quando o canal tinha chegado a 8k Mas não deu pra mim gravar, tá? Então eu deixei pro especial de 10 mil Seguinte, esses 20 fatos não tem nenhum fato assim, porra, muito interessante E eu só quero que vocês conheçam um pouco mais sobre mim mesmo, né? Então bora lá, são 20 fatos simples aí sobre mim E é isso, então bora lá Eu vou estar olhando aqui pra cima Porque eu marquei num bloco de notas no computador aqui os fatos, tá? Primeiramente, eu vou deixando aí na tela os números aí dos fatos Pra não ficar contando, tá? Bom, meu nome é Thiago Dal Pós Leonel Meu nome inteiro Eu tenho 17 anos Eu sei que tem uma cara de ter uns 15, 14 anos, mas tem 17 Hoje eu moro aqui em Marília, no interior do estado de São Paulo Mas eu sou maringaense Eu nasci em Maringá, no estado do Paraná Todo vídeo aparece sentado, porque é react, né? Mas eu tenho 1,80m de altura Cara, eu sou muito indeciso Eu acho que é a coisa que eu mais sou nessa vida Pra vocês terem uma ideia Quando eu era mais novo, eu fiz escolinha de futebol Aí eu fiz alguns meses, não gostei e parei Não é que eu não gostei, é porque eu cansei de fazer Depois eu fiz administração Fiz inglês, fiz uns meses também Parei porque eu não curti Depois eu fiz academia Também parei porque eu não curti E hoje, tipo, eu tô com 17 Terminando o terceiro ano na escola E eu não sei o que eu quero fazer Bom, eu não sou filho único Eu sou o filho caçula Eu tenho um irmão de 21 anos E ele já apareceu no vídeo aqui Num react do Gustavo Geni Eu acho que foi Que ele apareceu rapidinho aqui no fundo E uma galera viu E ainda falou Help, tease Os caras estavam zoando Bom, aqui em casa só mora eu Meu irmão e minha mãe Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos Já vai fazer 4 ou 5 anos que ele morreu Então aqui em casa só sou eu Minha mãe e o meu irmão Bom, esse aqui eu acho que é o fato mais interessante Aqui do 20 Fatos Que eu já apareci na TV Descobrir um futuro Neymar Não é fácil Sabe, porque você tem que rodar muito Tem que ter calma Tem que ter tranquilidade Pra não... Eu sei que foi no fundo Não foi nenhuma entrevista Mas... Pra mim eu apareci, tá? Bom, eu perdi meu bebê com 11 anos E também eu não sou virgem Eu sou aquário Eu odeio doce É só isso mesmo o fato É que tava precisando E eu não tinha que colocar Então eu coloquei isso Eu nunca namorei na minha vida Na verdade eu namorei Mas eu era bem novinho E foi tipo 2 meses Então... Nunca namorei Como eu falei no fato agora há pouco Eu tô no último ano da escola Tô no terceiro Então... Aleluia, Deus Acabou esse ano Acabou a escola, molecote Cara, a coisa que eu mais sou é tímido Acho que vem tímido Depois vem indeciso Porque, cara Eu tenho vergonha até de falar Com um parente meu por celular Pra vocês terem uma ideia Como eu sou tímido, velho A coisa que eu mais amo E que eu tenho vontade Futuramente fazer também É astronomia, velho Eu amo demais Eu vivo vendo vídeo Leio livro Acho que é a coisa que eu mais gosto E que eu queria Fazer futuramente É astronomia Eu passava bastante tempo No PC jogando, né Mas hoje em dia Eu não jogo mais Eu vivo assistindo série Cara, eu amo série Eu já assisti Stranger Things Eu não sei falar, tá? Eu não sei pronunciar É assistir alguns episódios de Flash Três temporadas e pouquinho De The Saint, né Ou Saint É assistir alguns episódios De Cosmos Assisti a primeira temporada De The Walking Dead Eu acho que todo mundo assistiu, né? E hoje eu tô viciado demais Em Teen Wolf, cara Eu tô na terceira temporada No episódio 3 ou 14 E eu tô viciado demais, cara Eu quero acabar logo As cinco temporadas Que eu tô assistindo Que vai lançar esse ano Na sexta Então eu quero Logo acabar essa cinco agora Não aparece em vídeo Mas eu tenho um alargador Na orelha esquerda Aqui, ó Um alargador de 10 centímetros Tá? Só tem nenhuma Na outra eu não tenho, não Eu já fui pentacampeão nacional De CS 1.6 Não, mentira É só porque eu queria colocar Um fato interessante E eu não tinha o que colocar mesmo Então eu inventei isso aqui É a vida Eu tenho um tique na perna Eu acho que muitos de vocês Já perceberam Mas quando eu tô falando Ou assistindo o vídeo Às vezes eu fico assim, ó Com o braço, né Não é porque eu tô fazendo As coisinhas aí, né Cinco contra um É porque eu tenho um tique na perna Nas duas Eu sento As duas ficam tremendo Cara, eu não sei o que é isso Eu acho que é Nervosismo, não sei Mas eu fico com as pernas tremendo É um tique que eu tenho E o último fato É que eu queria ser muito dublador É uma vontade que eu tenho De um dia dublar alguma coisa Entendeu? Eu acho bem legal Essa profissão Bom, galera Esse daqui foi o 20 fatos sobre mim Não teve nenhum fato interessante Nenhum fato, porra Que cara foda Que cara, intenso Não teve nenhum fato assim Mas foi mais pra vocês Conhecerem um pouco sobre mim E obrigado pelos 12 mil inscritos Tá? E daqui tá saindo como especial De 10 mil Mas o canal já chegou A 12 mil, cara Então muito obrigado De verdade É... Cara, eu curto muito Fazer vídeo Dos reacts Apesar que tem muita gente Que não entende o conceito, né É... Eu curto demais Eu sei que tem muita gente Que gosta Então é isso Queria agradecer a vocês E até a próxima Tchau